Alô Bahia, alô Brasil, alô mundo, nós somos o... É o Tchan do Brasil! E nós estamos aqui hoje na Fit Dance para lançar a nossa coreografia oficial! Coroa vs Novinha! Um sucesso que vem aí, vocês vão conferir! Fit Dance! Mexe com a gente! Eu gosto muito! Tchan! Dú, 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 dú! Fit Dance! Compartilha, esse ano é das coroas ou das novinhas? Rapaz, você era segundo esse filme! Então vamos embora, vamos nessa! Vamos nessa! Mas a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. A coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. É verdade mesmo? Estão dizendo por aí! A coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. Ela é coroa, ela chega no speed, mesmo estando de virote de uma noite perdida, curtindo no camarote. Ela malha todo dia, recusa a cortezinha, ela é independentemente, inveja na novinha. A coroa, vá, melhor que a novinha A coroa, vá, melhor que a novinha Ela desce e não perde a linha 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 Agora compadre, vou cantar com as novinhas Vamos, vamos Eu tô bem sossegado a novinha, sossegado Claro, tem que dividir o negócio Vamos dividir Música do Perú Ela chega e não perde mesmo Estando de virote de uma noite perdida Curtindo no camarote Pede um combo de uísque Reduz a cortezinha Ela é independente dessa novinha A novinhata Melhor que a coroa A novinhata Melhor que essa, você gosta muito A novinhata Melhor que a coroa Ela desce e não perde a linha 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 Ela desce e desce na boa Desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Desce e desce na boa Ela 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 desce e desce na boa Desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Assim você mata o papai A novinha também desce Desce com carinha Assim você mata o coroa Gente! Adoro!